Enfia a mão e pega, né? Nossa! Que nojo! Eu tenho a bonia desse peixe, minha filha? Se eu encosto a mão em esse bicho, encosta e me acha que eu tenho um troço. Resmin, escuta o que eu tô dizendo. Se você não pegar, eu pego, mas aí o brinco vai ficar pra mim. Não, não. Deixa que eu pego. Tira! Que susto, estrupício! Resmin, você nunca mais encosta na água sagrada do meu mestre, tá? Meu saquinho. Minha filha, eu só tava botando na minha mão deusa grega aqui dentro desse aquário porque meu brinco de ouro caiu aí, ó. Pois é, só que as palavras do livro sagrado são claras. Nas águas do grande peixe, tudo ao grande peixe pertence. E eu conheço, minha filha? Amiga, ela tá querendo dizer que agora você brinca do peixe. Vem, Yasmin, não adianta nem me olhar que eu não vou pagar nada pra você, não. Mas você é um desaforado mesmo, né? Por que você faz tanta questão dessa revista? Eu gostei da gostosa dessa revista. Agora você vai levar mesmo, me dá voo! Ótimo! Agora cada um paga o que prometeu e chega de confusão na frente da minha banca. Eu não vou pagar nada, não. A revista tá toda rasgada. Agora eu não quero mais. Seu doido! Mas se eu soubesse que era tão fácil assim, eu teria rasgado todas uma vez. Bom, é, põe na conta. Sim, por 20 vezes o valor. Amigo, um momento. Isso é extorsão? Não, isso tava no meio do leilão maluco de vocês. Agora, se você não quiser, eu fico com a peladinha mesmo. Ah, boa, hein? Tá bom, tá bom. Vai, toma. Toma, toma. Essa aqui. Ascenso, ascenso. Meu São Bento pequeno. Quem dera se passasse um cliente assim todo dia aqui. Yasmin, você nunca mais se atreva a encostar no meu aquário, tá? Kiara, querida, linda. Presta atenção no que eu vou te falar, tá? Esse brinco aqui de ouro que você tá vendo, é meu. O brinco é meu. A orelha é minha. E ele vai voltar pra essa orelha aqui. E agora, cujo que encostar. Isso é o que nós vamos ver. Débora, você viu isso? Vi. Agora essa doidinha virou de vez. Andreas, meu filho, se eu fosse você, eu conversava com essa sua namorada panqueca das ideias, porque ela não tá bem não, viu? Acreditando em mestre do peixe, do peixe do outro barbudo, sei lá mais o que, Viota. Completamente, Omar. Tá, tá, tá bom, Yasmin, tá bom. Vou falar com o Kiara, tá? Ai, meu Deus do céu, essa história de peixe tá acabando com a popularidade do casal muito pra escolher Ernesto Ribeiro. Mas eu não vou deixar acontecer. Ô, diretor, a gente passou na banca pra comprar tua revista, mas ó, já tava esgotada. Mas não se preocupa que a gente já colocou nome na fila pra segunda edição, né? Olha aqui, mais respeito comigo, seus abusados! Eu sou diretora dessa escola! E além do mais, essa matéria foi... Quer saber de uma coisa? Eu não tenho satisfações a vocês! Anda, anda, anda! Circulando, circulando! Vamos, 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 vamos! Meu Deus do céu! Se a revista esgotou é porque todo mundo já comprou. Ai, que vergonha! Ai, desde que esse bendito peixe chegou, a gente não tem mais sossego no dormitório. Tem que falar, né? Nem fala, não pode ver televisão direito, tem que fazer silêncio. Tem que fazer silêncio na hora que esse peixe medita é um saco, é um saco, gente. A Chiara não disse que o peixe ia atender nossos pedidos? Pois bem, o meu pedido é que ele vaze. Ó, e agora que eu já perdi as esperanças de me dar bem na própria biografia, por mim, ele também pode óbvio. Vem embora. Contanto que não leve meu brinco de ouro junto. Gente, gente, e se a gente disser pra Chiara que esse peixe só trouxe energia não gracinha pra galera, hã? Boa, mas você é um gênio mesmo. Quem sabe assim, né, falando na língua da Chiara, ela entende que esse peixe podia ir pra, pra, pra bem longe assim. Galera, consegui me inscrever no festival. Aí enfrentei uma fila gigante, esperei horas, mas consegui. Da hora, velho. Então quer dizer que você vai tocar no festival? Não, ainda não. Eles vão selecionar as melhores músicas e aí eu vou saber quem é. Ah, então você já tá dentro, cara. Pensa, quando os jurados ouvirem tua música, eles vão pirar. Todo mundo tá torcendo por você, meu. Se você for selecionado amanhã, a rapaziada inteira vai tá no cataclisma pra ver o festival, meu. E essa bendita composição também, né? É, tá rolando uma curiosidade pra soltar uma música aí, né? Não vai ficar assim. Não vai mesmo. Gustavo, vem cá, que a gente precisa conversar agora. Vem! Ô, Débora, não me puxa. Peraí, galera. Segura. Débora, você ficou maluca? Você que me deixa louca, Gustavo. Vem cá, você não pode se apresentar nesse festival. Não pode! Ah não, Débora, esse papo de novo? Gustavo, mas agora eu tô falando sério. Olha aqui, se eu for selecionado, eu vou me apresentar sim. É essa a sua palavra final? É. Opa, aí vai a minha palavra final. Se você continuar esse estilo nessa droga dessa música, tá tudo acabado entre nós. Tchau, tchau. Tchau.